Olá, tudo bem? Quer conhecer o nosso processo de geração de energia? Então vamos lá! Nesta etapa, convertemos energia térmica em energia elétrica. Geramos o suficiente para nos abastecer e ainda vender o excedente. O conjunto para geração é composto por uma turbina a vapor acoplada a um gerador. Nesta unidade, temos quatro conjuntos que são responsáveis pela geração de mais de 88 megawatts hora. Nós usamos apenas 30% na nossa indústria e o excedente é comercializado, num processo que chamamos de cogeração. Ele se inicia nas turbinas, onde o vapor gerado nas caldeiras fornece energia térmica para mover o eixo da turbina e ser convertido em energia mecânica. A energia térmica faz com que o eixo da turbina gire a velocidades de aproximadamente 6.400 RPM e transforma todo o eixo movimento em energia elétrica. O mais legal disso tudo é que o mesmo vapor utilizado para movimentar as turbinas ainda pode ser aproveitado em outros setores da indústria, como no processo de evaporação. Qual a relação de tudo isso com a indústria 4.0? A cogeração de energia conta com um controle de otimização em tempo real, que atua diretamente no balanço térmico da unidade, garantindo estabilidade para os processos de geração e processamento de cana. Este controle visa ainda aumentar a eficiência da geração e gerar o máximo possível de energia com a mesma quantidade de vapor, garantindo assim mais excedente para a comercialização. Você sabia que a unidade Cruz Alta gera energia suficiente para abastecer uma cidade de 250 mil habitantes? Pois é! E se considerarmos apenas o volume que vendemos, a energia é suficiente para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes! Obrigada pela visita! Caso queira conhecer outras etapas do nosso trabalho, fique à vontade. Até breve! Legenda Adriana Zanotto